E aí galera, beleza? Direta com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V e hoje estamos em North Ankle novamente, assim como no último vídeo, no penúltimo vídeo, que eu mostrei pra vocês como seria essa cidade congelada aqui no verão. Bom, se você não viu esse vídeo, tá bem legal, vou deixar aqui no finalzinho desse, então assiste até o final esse aqui e assim você assiste o vídeo passado, beleza? Depois desse aqui. Seguinte galera, como vocês podem ver aí, ainda há neve, bom, pelo menos nesse momento e todos nós sabemos que existe nessa região aqui um alien congelado, certo? Ó, tem um riozinho, como vocês podem ver ó, um riozinho aqui congelado, isso aqui é uma parada antiga, mas eu vou mostrar só pra gente chegar a uma conclusão de que talvez possa ser que a gente consiga tirar ele sem o gelo, né? Sem tá a cidade congelada, olha aí ó, você pode ver que ele tá dentro do gelo, né ó, olha aí, o alien. Eu já fiz vídeo, inclusive o primeiro vídeo, tentando tirar ele, o primeiro que eu fiz, eu já fiz vários, mas o primeiro. Esse vídeo, eu acho que ele já tá com um milhão de visualizações no canal e se não tiver, tá beirando um milhão de visualizações. A primeira vez, eu fui o primeiro youtuber, muitos aí fez, mas eu fui o primeiro a tentar remover ele do gelo e depois eu tentei usar mod, tentei usar o Superman, o Hulk e outros vários mods aí pra tentar remover ele. E dessa vez, como vocês estão vendo, ó, é visível que isso aqui é um corguinho, né? Não sei se na sua cidade chama assim, mas aqui chama corgo, quando tem aquela... Passa aquele riozinho, aquela aguinha corrente, né? Aquele riozinho. E a gente vai vir aqui, galera, com a cidade completamente sem neve e sem gelo, mano. Será que ele vai tá aí? Ou será que vai ser possível dessa vez a gente remover ele? Bom, vamos voltar aqui no verão, moleque. Bom, e como vocês podem ver, olha só como ficou a cidade, que coisa mais linda. Sem neve. Caraca, malandro, tá rodando na TI aqui já, galera. O bagulho tá doido aqui, moleque. Tá tudo no ultra. Cê é louco. Só que eu não tô usando nenhum mod gráfico, tá? Pra melhorar as cores. Coisa e tal, e tal e coisa. Mas, ó. Caraca, mano. Ó, aqui ainda tem um pouquinho de neve essa parte aqui. Bom, eu já fiz o vídeo, então não vou ficar andando aqui mostrando pra vocês o que eu já mostrei. Então, vamos lá. Ó, pode ver que o chão... O chão tá meio com... Sabe, tipo, uma cidade que chove, fica sempre molhado e tal. Caraca, tá muito lindo, velho. Vamos lá no corgo, corguinho. Acho que fica pra cá, ó. O início dele, se eu não me engano. Ó, aqui tem uma ponte. Não, é aqui? Não, não é aqui, não. Mas... Tem uma ponte. Não é tipo uma ponte. Sabe aqueles locais que passam aqueles... Aqueles canos de tubulação? Aquelas tubulação? Acho que cano de tubulação é a mesma coisa, velho. Na verdade, né? É aqui, ó. Nesse local. Não, ali ainda é a ponte. Mas, ó. Já dá pra... Aqui, ó. É aqui? Ó, aqui seria um local onde a água passaria também, ó. Pode ver, ainda o boneco passa por dentro. Ó o realismo. Realismo. Ó o realismo. Ó. Ó. A água vem daqui. Cai aqui. Certo? E aqui não dá pra passar. Vamos. Ih, ué. Só dá pra vir de lá, de cima pra baixo. Então é o seguinte. Ó. Me parece que ali... Tá completamente sem água, galera. Olha, isso é um bom sinal. Se ele tiver preso lá, ou não tiver lá... Vai ser legal. Mas aí a gente pode, sei lá, tentar puxar. Tentar fazer alguma coisa. Mas, ó. Como vocês podem perceber... Aqui é onde aquele local que eu mostrei pra vocês, congelado. E até no mapa, aparece ali, ó. Que é um rio. Tá completamente sem água, mano. Não tem água, ó. Ó. O certo era ficar com a água aqui, né? Já que foi descongelado, o certo era ficar água aqui. Mas é uma coisa que não tá dentro do jogo. Então, por isso que não tá. Então, vamos... Aqui pra frente. As paredricas aí, ó. Agora eu não lembro se é nessa ponte ou se é na outra ponte. Eu acho que é na outra ponte. Eu acho que é na outra ponte, véi. Se eu não me engano. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Ah, não tá habilitado, véi. Que droga. Vamos pegar ele aqui, então, assim, ó. Eu acho que é nessa ponte. Não, não é nessa ponte. Ó, onde... Onde vem a água aqui, ó. Caraca, de onde vem a água? Olha isso. É nessa ponte aqui, ó. Ah, eu passei por ela, cara. É só uma só. Que vacilão. É que tá sem água, você confunde. É nessa ponte aqui, ó. Nessa ponte. Então, bora lá. Vamos ver se ele vai tá aqui. Eu passei, eu não vi, véi. Caraca, olha ele aqui, mano. Caraca. Ele tá debaixo da terra, véi. Ele não tá no gelo. Olha aí. Ó, o gelo, mais ou menos aqui, ó. Que ele pegava. Certo? Tipo uma camada. Mais ou menos na metade das pedras. Eu tô tentando... Eu tô colocando o dedo aqui no monitor, mas... Vocês já entenderam. Na metadezinha da pedra... É onde fica o gelo. Que seria a água. E ele não tá no gelo. Ele tá na terra, véi. Ele tá debaixo da terra. Cacete. Será que eu tenho... Caraca, a Rockstar colocou o bagulho debaixo da terra, véi. Ó, vou colocar mais perto aqui, ó. Ué! Tá falando que ele tá estranho, véi. Que ele tá em primeira pessoa lá. Olha como é que fica a mão dele, ó. Se ele tá em primeira pessoa... A mão fica torta, véi. Que louco, crazy. Galera, o alien... Ele tá debaixo da terra, mano. Que sacanagem, véi. Olha aí o escambite dele. Olha aí. Maluco. O bagulho tá debaixo da terra, cara. Aí, aí, trolou. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Agora aqui... Galera, vocês podem ver que esse alien aqui... Ele é bastante diferente do que... Daquele... Daquela skin que tem dentro do jogo. Tudo indica que isso aqui é realmente um alien, cara. Dentro do jogo. Não! Cadê? Não, véi. Aqui, ó. Se eu conseguisse colocar uma bomba lá embaixo, véi. Mas é basicamente o bagulho debaixo da terra, cara. Que zoado, mano. Vou jogar mais. Vamos lá. Vamos pro jeito. Caraca, mano. Seguinte, eu vou usar um mod aqui. Que é isso aqui, ó. Mystic. E ele tem um... Uma parada de... De limpar a área. Então vamos tentar limpar a área aqui. É... Deixa eu ver. Deve tá verdinho. É, ó. Vai limpar toda essa área aqui. Pets. Não... Não limpou. Objetos. Não limpou. É. Bom, galera. É o seguinte. Como a gente pôde ver. Ele... É meio que faz parte de um cenário. Não é... Como é que eu posso te dizer. É a mesma coisa que arrancasse o Mazing Bank. Apesar... Apesar... Que existe um mod que troca a skin dele. Tá ligado? Eu já fiz um vídeo que... No lugar desse alien. Tinha o Steve. O Steve do Minecraft, velho. Sim, galera. Esse vídeo é um pouquinho antigo. Mas tinha o Steve do Minecraft. Bizarro, né, mano? Então eu não sei qual é o arquivo que eles usam. Que eles usaram pra... Manter esse alien aí. Mas mesmo a gente tirando aí. Mesmo não tendo neve nenhuma. Gelo. Nada. Ele tá debaixo da terra. Então... É meio que tipo... É... Como é que eu posso dizer. Como se fosse uma rua e você tentar arrancar a rua. Né? Dentro do jogo. São coisas que não são... É... Removíveis. Se é assim que se diz. Mas é isso aí. Viemos aqui mesmo... Tando... Sem neve. Sei lá. Espero que... Como eu falei aí no vídeo passado. Que eles criam um mod que dê pra eliminar o alien desse local. Mas... Tá aí, galera. Como eu disse. Se vocês quiserem ver a cidade inteira. Sem neve. O vídeo é bem recente. É o penúltimo vídeo que eu trouxe no canal. Só você assistir ele. Como eu disse. Vai ficar aqui no finalzinho. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou. Já sabe. Se inscreve no canal. É... Deixa o seu like. Me segue nas redes sociais. Instagram. E Twitter. E também lá no Discord. Tá tudo na descrição. Beleza? Obrigado por assistir. Até uma próxima. E... Foi!